Olá, vamos aos números atualizados da pandemia do novo coronavírus em Friburgo. De acordo com a Prefeitura, o município tem 2.418 casos de covid-19, com 102 óbitos. São 346 profissionais de saúde contaminados. 50 casos seguem em acompanhamento. Desse total, 28 estão em isolamento domiciliar, 19 internados e 6 mortes em investigação. 3.961 casos foram descartados e 1.088 pacientes estão curados. Foram 6.429 pessoas testadas na cidade. Ainda segundo o boletim da Prefeitura, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com o novo coronavírus é de 52,4%, sendo 65% no Raul Sertã, 50% na Unimed, 30% no São Lucas e 50% no Hospital Serrano. Dos 42 leitos disponíveis, 22 estão sendo usados. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 55,9%, sendo 89,5% no Raul Sertã, 61,9% na Unimed, 16,6% no São Lucas e 50% no Hospital Serrano. Dos 68 leitos disponíveis, 38 estão ocupados. Este foi o boletim atualizado sobre a pandemia de coronavírus em Nova Friburgo. Fique agora com a programação da Luau TV.